Está tudo bem? O que foi que eu fiz para deixar, doutor Ricardo? Não, não. Eu, eu pego, eu pego. De maneira nenhuma. O que vai? Senta aqui, senta. Você está tremendo? Parece que levou um susto. Levei, né, doutor? Deus, eu nem sei o que eu estou dizendo. Não tem graça nenhuma. Não estou rindo. Desculpe, eu não estou falando com o senhor. Não está... O que está acontecendo, Antônia? Nada, doutor, nada. Quer dizer, não sei, eu... Eu não vou falar nada porque o senhor não vai acreditar ainda. Vai pensar que eu estou doida. Não posso. Não pode? O quê? Antônia, você está me deixando preocupado. O que você está sentindo? Para com isso. Eu só estou tomando o seu pulso, Antônia. Você está com o pulso acelerado. Espera só um momento, eu vou buscar o meu pulso. Não, 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 doutor Ricardo, não. Eu estou bem. Eu juro. Não estou de ser. Eu juro, olha, eu vou falar. E depois o senhor decide o que vai fazer. Vai, Antônia, se você está sentindo. Doutor Ricardo, quando eu... Agora, eu... Eu juro que, por favor, o senhor não me interna no hospício. Eu juro que eu... Eu vi o espírito do Daniel perto do senhor. Antônia. Sabia, sabia que o senhor não ia acreditar. Acabou de ir embora. Por que você está me dizendo isso, hein? Porque eu lhe perguntei sobre outras vidas, vidas do passado. E você está querendo me convencer? Não, não, não. Claro que não. Eu... Eu... Jamais seria capaz de uma criancice dessa, doutor Ricardo. Eu... Eu não queria falar, mas... Não foi a primeira, nem a segunda vez que isso aconteceu. Doutor Ricardo, eu... Eu juro... O Daniel estava, sim, ao seu lado. E do jeito dele, ele... Ele disse que ama o senhor e... E ainda... Ele me mandou um beijo. Doutor Ricardo. Eu... Eu estou com o senhor há mais de 20 anos. O senhor nunca me olhou desse jeito. Eu... Eu... Eu vou pedir a Berenice para vir limpar isso aqui, tá? Certo? Com licença. Sinto. O que foi, dona Antônia? Nada, eu... Deixei cair a bandeja no gabinete. A senhora está branca. Parece até que viu o fantasma. Não. Não vai me dizer que foi de novo o espírito do falecido Daniel. Não foi nada disso. Eu... Eu... Eu tropecei e... E deixei cair bandeja, café, foi tudo pro chão. Não sei não, hein. Não é de hoje que eu estou sabendo que a senhora vê por aí o espírito do Daniel. Dona Antônia Pia. Ai, meu couro cabiçudo está todo arrupiado. Meu couro cabeludo está arrepiado, né, Berenice? Tá vendo? Todo mundo se arrupia, dona Antônia. Ai, bebe, dona Antônia. A senhora está tremendo. Tá, tá. Não foi nada, não. É que eu... Eu me assustei. Eu acho que o meu sapato prendeu e foi só isso. Berenice, pega o material, vai limpar o chão do gabinete, vai. Foi o salto do sapato, né, dona Antônia? Não teve nenhuma ajudinha, nenhum empurrãozinho lá de alguém, de outro mundo, não, né? Tá bom, já estou indo. Não vai querer? Não, não, não bebo de serviço. Adorei, Gilmar. Esse teu sorriso. Capaz de derreter uma geleira. Desculpa. Desculpa, desculpa. Saiu sem querer. Imagina. Um elogio tão lindo, mulher adora. Eu imaginei que a dona Sofia ia deixar você vir sozinha. Tá decepcionada? Pelo contrário. Desde aquele dia, lá na comunidade, do jeito que você me segurou pra não cair, ali eu percebi que eu tava diante de um homem de verdade.